A Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, vinculada ao governo do Amazonas, havia divulgado no Diário Oficial do dia 4 de dezembro que iria gastar mais de 2 milhões de reais com a montagem da árvore de Natal e apresentações artísticas no Largo São Sebastião. No ano passado, o valor gasto com a árvore de Natal, segundo o Diário Oficial, foi de quase 300 mil reais, pagos à empresa Senart Produções. O valor que seria de 572% maior que no ano passado foi corrigido no Diário Oficial no dia 10 de dezembro. O governo informou que a Senart alegou que não conseguiria fazer o serviço e o valor diminuiu cerca de 25%, agora caiu para 1 milhão e meio, o valor que ainda é 408% maior que o valor pago no ano passado. A publicação também foi mais detalhada e somente com a montagem e desmontagem e manutenção da árvore de Natal, o valor é de 550 mil reais. Quem vai realizar o serviço é a AC Entretenimento e Produção e o valor ainda vai ser 84% maior que no ano passado, dessa vez com dispensa de licitação. Segundo a AADC, a dispensa para compra de decoração natalina se enquadra em uma lei que dispensa o processo em casos de emergência e calamidade pública, e que há um decreto de calamidade no estado vigente até o dia 31 de dezembro. Para se ter uma ideia, a maior árvore de Natal montada na região norte, na cidade de Ariquemes, interior de Rondônia, com 54 metros de altura e com 150 mil lâmpadas de LED, segundo o Tribunal de Contas do Estado vizinho, custou cerca de 145 mil reais aos cofres públicos. A do Largo São Sebastião, com valor corrigido e detalhado neste ano, é 280% mais cara. E se a gente observar, colocando as duas imagens divulgadas pelo próprio governo, da árvore de 2019, e a outra, a imagem da árvore de 2020, a gente pode observar que ela é a mesma. Vídeos também comprovam que o material foi reaproveitado, mas isso não causou nenhuma economia. A AADC justificou que o valor de um milhão e meio não era só para a montagem da árvore de Natal, que também serviria para apresentações artísticas e até detalhou os gastos. Mas a árvore foi inaugurada no Largo São Sebastião no dia 12 de dezembro, de forma simbólica, sem apresentações artísticas por conta das recomendações de prevenção à Covid-19.